E eu assisti esse documentário sem um pingo de nostalgia ou sem nenhum pingo de emoção, que o interessante pra mim era o aspecto jornalístico da coisa. Então, pra mim, o que ficou evidente foi a maneira quase milagrosa com que a fina nata da música americana foi reunida naquele estúdio em uma única noite. E também foi interessante perceber, cara, tantos artistas incríveis. Se comportando, cara, como nós, como pessoas comuns, sem estrelismos exorbitantes, porque eles parcialmente deixaram os egos do lado de fora da sala do estúdio, né? Não foi à toa que, inclusive, o próprio Quincy Jones, ele escreveu a frase num pedaço de papel e mandou colar na porta do estúdio, do lado de fora. Você tá vendo a mensagem aí, né? Dá uma checada nos seus egos aí, ou seja, deixa os egos fora do estúdio. Foi interessante também, cara, constatar o processo de criação do Michael Jackson. Por quê, cara? Porque o Michael Jackson não tocava nenhum instrumento. Então, tudo que ele passava pros produtores e passou pro Leonel Rich eram uns murmúrios de melodia, né? E aí, quando eles mostram no documentário, quando vem a pressão do deadline, né? Pra você entregar a música, a música, ela simplesmente brotou quase que do nada ali para o Michael Jackson e para o Leonel Rich. Uma outra bola dentro desse documentário, vamos dizer assim, foi contextualizar quem eram os artistas naqueles tempos e os momentos que eles viviam nas suas respectivas carreiras naquela época. Isso é muito importante. Outros momentos reveladores, vamos dizer assim, cara, aparecem quando alguns artistas se mostram agindo como se fossem meio adolescentes numa festa escolar ali, controlada por um bedel, que no caso era o Quincy Jones, e controlada também por um professor gente fina, que era o papel do Leonel Rich ali. Você tá entendendo? A gente vê as maneiras como cada voz dos solistas, né? Que tinham praticamente meia estrofe pra cantar, tirando o Michael Jackson e outros. Como todo mundo ali se encaixou na música, inclusive mostra também bastante as tietagens mútuas, a contribuição fundamental do Steve Wonder, né? Que inclusive só apareceu só na hora de todo mundo ali estar reunido no estúdio. A graciosidade da Cyndi Lauper e da Diana Ross, as dificuldades que o Bruce Springsteen, o Ru Lewis tiveram pra colocar as vozes, e claro, os momentos, o que é que eu tô fazendo aqui do Bob Dylan. Então, na verdade, são imagens, são bastidores muito legais.